GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Sei que seu coração falou de mim, sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sempre tá difícil, a noitada e os amigos me tão ajudando. Sei que seu coração brigou comigo, de uma moda sataneja que o DJ tocou. Que hora era aquela que a gente gostava, saudade bateu e você chorou. É, sei que tá difícil, e se me perguntar, quando eu sei tudo isso, é que eu também passei. Por esses maus bocados, me chorei largado, não te esqueci, não, 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 também passei. Te liguei, beba do fora de hora, o que nem cê tá fazendo agora? Ligando o ar, cobrar, chorando, querendo me amar. Sei que seu coração falou de mim, sei que ele falou que eu tô fazendo falta. E falou também que sempre tá difícil, a noitada e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração brigou comigo, de uma moda sataneja que o DJ tocou. Que hora era aquela que a gente gostava, a saudade bateu e você chorou. É, sei que tá difícil, e se me perguntar, quando eu sei tudo isso, é que eu também passei. Por esses maus bocados, me chorei largado, não te esqueci, não, 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 também passei. Te liguei, beba do fora de hora, o que nem cê tá fazendo agora? Ligando o ar, cobrar, chorando, é que eu também passei. Por esses maus bocados, me chorei largado, não te esqueci, não, 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 também passei. Te liguei, beba do fora de hora, o que nem cê tá fazendo agora? Ligando o ar, cobrar, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Quero o seu amor agora Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Fale entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas e despedida As lágrimas e despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu 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 Quero Quero Viver Minha vida Quero flores em vida Corrida 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 em vida, eu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar, eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Música Olha que eu moro na cidade, uma difícil de semana, vou pra minha parceira, passei aquela barra, convida a mulherada, só do tipo paniquete, vai rolar o uís, cerveja bem gelada, o paredão ligada, as minas dessas até embaixo, pra mim matar um boi, pra fazer aquele churrasco, aqui é só sossego, é só tranquilidade, sou o fazendeiro, que mora na cidade. Olha eu tenho gado no passo, pô, chego com ele, quem foi que chegou, pleba e fazendeiro, tem um amoró com uma santa, nem uma pageira, quem foi que chegou, pleba e fazendeiro, tem muito gado no passo, pô, chego com ele, quem foi que chegou, pleba e fazendeiro, que eu tenho um amoró com uma santa, nem uma pageira, quem foi que chegou, pleba e fazendeiro. Olha que eu moro na cidade, mais um fim de semana, vou pra minha fazenda, passei aquela barra, convida a mulherada, só do tipo paniquete, vai rolar o uís, cerveja bem gelada, o paredão Obrigado, as minhas dessas têm um baixo, também matar um boi, pra fazer aquele churrasco, aqui é só sossego, é só tranquilidade, sou o fazendeiro, que mora na cidade. Tem muito gado no passo, pô, chego com ele, quem foi que chegou, pleba e fazendeiro, olha que eu tenho um amoró com uma santa, nem uma pageira, quem foi que chegou, pleba e fazendeiro, tem muito gado no passo, pô, chego com ele, quem foi que chegou, pleba e fazendeiro, Olha que eu tenho um amoró com uma pageira, quem foi que chegou, pleba e fazendeiro. Ela tirou meu dinheiro, depois me tirou do sério, levou meu dinheiro, Tomou meu carro e a casa, virei um pé de chinelo, por causa da carne lixada, Diz que eu fui a pobreza, e hoje eu tô quebrado, recordando com tristeza, acreditei nas palavras, E amou que ela dizia, e ela foi se apossando, em tudo que eu possuía, Virou dona da parceira, tomou posse do meu gado, e sonho e apartamento, minha rede de mercado, E hoje eu tô falido, bebendo no botiquim, se eu te contar a minha história, Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim, Deixa eu te contar a minha história, Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim, Ela tirou meu dinheiro, depois me tirou do sério, levou meu carro e a casa, Virei um pé de chinelo, por causa da carne lixada, Diz que eu fui a pobreza, e hoje eu tô quebrado, recordando com tristeza, Acreditei nas palavras, e amou que ela dizia, e ela foi se apossando, em tudo que eu possuía, Virou dona da parceira, tomou posse do meu gado, e sonho e apartamento, minha rede de mercado, E hoje eu tô falido, bebendo no botiquim, se eu te contar a minha história, Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim, Se eu te contar a minha história, Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim, Se eu te contar a minha história, Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim, Se eu te contar a minha história, Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim Titim por titim, você tira a roupa e dá pra mim Tira a roupa e dá pra mim Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrazinho Adriano Mural e Estorão da Bahia É você curtir, balançar Escore na parede que o meu som não derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar É um mapa com o som danado Caindo e levantando a mulher Tá recolando dançando na frente do bar É um mapa com o som danado Caindo e levantando a mulher Tá recolando dançando na frente do bar Bebe, bebe, bebe Romendo água e dançando o fóssil Bebe, bebe, bebe Romendo água e dançando o fóssil Escore na parede que o meu som não derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar Escore na parede que o meu som não derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar É um mapa com o som danado Caindo e levantando a mulher Tá recolando dançando na frente do bar É um mapa com o som danado A gente levantando a mulher Tá recolando dançando na frente do bar Bebe, bebe, bebe Romendo água e dançando o fóssil Bebe, bebe, bebe Romendo água e dançando o fóssil Bebe, bebe, bebe Romendo água e dançando o fóssil Bebe, bebe, bebe Romendo água e dançando o fóssil Bebe, bebe, bebe Romendo água e dançando o fóssil Bebim, bebim, dedo Comendo água e dançando pozinho Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago um uísque que eu pego Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago um uísque que eu pego Adriano dos Teclados A noite já chegou, hoje eu vou curtir Pra valer, na noitada E na balada, todo encontro marcado Hoje eu vou beber Tô nem aí, eu vou pra balada Festa de arromba, curtir a mulherada É só modelo, só capa de revista Mulher gostosa, tá cheia de artista E a mulherada bebendo de verdade Pois aqui nessa festa, só tem celebridade Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago um uísque que eu pego Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago um uísque que eu pego A noite já chegou, hoje eu vou curtir Pra valer, na noitada E na balada, todo encontro marcado Hoje eu vou beber Tô nem aí, eu vou pra balada Festa de arromba, curtir a mulherada É só modelo, só capa de revista Mulher gostosa, tá cheia de artista E a mulherada bebendo de verdade Pois aqui nessa festa, só tem celebridade Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago um uísque que eu pego Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago um uísque que eu pego Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago um uísque que eu pego Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago um uísque que eu pego Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação Nós só tenta porque tem elefodinha, eu sou fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação Nós só tenta porque tem elefodinha, eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação Nós só tenta porque tem elefodinha, eu sou fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Você dormi sem coberta Vai congelar a perereca Vai congelar a perereca Eu duvido você aguentar uma testa Sentando em mim, perereca Sentando em mim, perereca Eu duvido você dormir sem coberta Vai congelar a perereca Vai congelar a perereca Eu duvido você dormir sem coberta Vai congelar a perereca Vai congelar a perereca Eu duvido você dormir sem coberta Vai congelar a perereca Vai congelar a perereca Eu duvido você aguentar uma testa Senta em mim, perereca Senta em mim, perereca Senta em mim, perereca Eu duvido você aguentar uma testa Senta em mim, perereca Senta em mim, perereca Senta em mim, perereca E nunca mais uma gota Eu vou morrer 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 Mas eu não paro de beber Eu vou morrer 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 Será que você já está com outra? Qual a desculpa que vai me dar? Ô meu amorzinho Eu estava no barzinho Tomando cervejinha Com a galera da filhinha A galera daqui Só curtiu ferinha Tomando risco e muita caipirinha Minha mulherada São todas amigas Que meu amor Você só liga e brinca Sempre com essas desculpas que você mina Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar presa em casa Feito uma bandida Amanhece, anoitece e você não está Saio pelas ruas pra te procurar Manda mensagem Manda mensagem no seu celular Mas você não responde onde andara Será que você já está com outra? Com a desculpa que vai me dar Com a desculpa que vai me dar Minha mulherada Minha mulherada São todas amigas Que meu amor Você só liga e brinca Você só liga e brinca Sempre com essas desculpas que você mina Eu já estou cansada Eu já estou cansada disso Eu quero mais nenhum compromisso Você só liga e brinca Você só quer curtir a vida E me deixa presa em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Só comi a PF Arroz, feijão e milho Agora eu estourei Só tô comendo aquilo Só estou comendo aquilo Só tô 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 comendo aqui Só comi APF, arroz, feijão e milho Agora eu estourei, só tô comendo aqui Só comi APF, arroz, feijão e milho Agora eu estourei, só tô comendo aqui 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 Pego meu pajero e caio na gandaia Vou comer água na área da praia As menina fica louca As menina fica louca no meio da pista Dançando porró Só tô comendo aqui Só tô comendo aqui Só tô comendo aqui Só tô comendo aqui Só tô comendo aqui